E aí, como é que vocês estão? Firmeza, Gabriel aqui mais uma vez e nesse vídeo de hoje vamos trazer uma mágica que eu deixei nomear de A Troca Impossível. Essa mágica eu trouxe um vídeo há muito tempo atrás aqui nesse canal, mas eu deixei de regravar ela e trazer um tutorial melhor pra vocês, porque como faz muito tempo aquele vídeo lá tava sem qualidade, tava um enquadramento horrível e ficou até ruim pras pessoas entenderem como ela é feita. Então, hoje novamente gravando pra vocês com mais qualidade, eu espero que você curta essa mágica e a pessoa que você fizer isso aqui, mano, é só você treinar. E no momento que você fizer, você vai virar o centro das atenções aonde você for. Tranquilidade? É uma mágica do Petro Kikan, uma mágica sensacional. Tranquilidade? Já regaça o dedo aqui nesse like que é muito importante, comenta aqui embaixo sugestões de vídeo. É nóis, tamo junto e bora pra performance logo depois o tutorial pra vocês. É nóis! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí, como é que vocês estão, time? Ó, bora pro tutorial de hoje. Essa mágica aqui é uma mágica do Petro Kikan, como eu disse no início do vídeo. É um truque que eu já trouxe há muito tempo atrás, tem cerca de dois anos que eu trouxe esse vídeo aqui no canal. Porém, não tava com a qualidade muito boa, não tava da forma que eu gostaria hoje em dia que vocês assistissem os vídeos. Sem contar também que você pode até ter assistido esse vídeo há um tempo atrás. O vídeo tem bastante views, talvez você tenha até aprendido, mas é muito bom voltar novamente. E às vezes você até esqueceu desse truque ou não e se você não assistiu, melhor ainda. Esse vídeo aqui é pra pessoas que também estão chegando agora e que nunca assistiram esse conteúdo ou esse tipo de mágica aqui no canal. Fechou? Então vamos que vamos a um tutorial bem simples, tá? Não é tão difícil ser aplicado, basta um pouco de treino. Fechou? Tudo que você precisa. Pega o seu baralho agora em mãos e vamos acompanhar comigo. Pega o baralho e você vai separar do seu baralho três cartas. Você pode separar dois jokers. Eu prefiro fazer com jokers porque eles são as únicas cartas mais diferentes que tem no baralho. Então separa os dois jokers do seu baralho juntamente de uma carta qualquer. Eu gosto de usar um ice vermelho pra dar um destaque. Os dois são pretos e tem um ice vermelho aqui pra dar um destaque mais bonito. Você pode usar uma dama, um rei, qualquer um desses, tá? Mas só pra ficar mais bonito. Então separa essas três cartas aí no seu baralho agora. Um joker, outro joker e uma carta qualquer do baralho que possa dar um destaque melhor. Fechou? Depois de feito isso, você vai pegar a carta sem seus jokers, a carta normal, digamos aqui o ice. E vai virar ele ao contrário em meio aos jokers. E você vai deixar nessa posição em cima de algum local que você possa ver quando você for fazer essa mágica pra um espectador. Então deixa em algum lugar, eu vou deixá-lo aqui atrás pra poder ficar guardado e eu poder realizar o truque. Tranquilo? Então vamos lá. Depois que você separa essas cartas, você pode deixá-las abertas, tá? Pra poder ficar visível pro espectador e ficar melhor de ser feito também o truque. Depois de separado essas três cartas, pega o baralho. E agora você vai passar as cartas e pedir pro seu espectador escolher uma. Ah, sei lá, vamos supor que ele escolhe essa daqui. Nove de ouros. Não importa a carta que ele vai escolher, não importa a forma como ele vai pegar a carta, como você vai perder ela no meio do baralho. O importante é você sempre controlar a carta pro topo do baralho. Na performance eu usei um controle que eu já trouxe tutorial aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima. onde basicamente eu pego a carta da pessoa, eu faço um corte, passo lá pra baixo aqui, mostro pra pessoa, ó. Foi o nove de ouros? Foi. E no momento que eu faço esse movimento, eu deixo a carta dele aqui, a carta dele ficou, ó. Nove de ouros. Então, ó, eu coloco ela aqui embaixo, mostro. Eu puxo a carta dele aqui e trago mais uma dali de trás e seguro ao mesmo tempo. Essa aqui já é outra carta, a dele ficou. E dá a impressão que essa daqui, na verdade, é a carta dele. Então eu coloco essa carta aqui no meio do baralho, coloco mais pra cá e perco lá no meio, quando na verdade a carta dele continua aqui em cima. Tutorial pra esse controle tá aí em cima. Você pode usar qualquer outro tipo de controle, double undercut, sei lá, pega o nove de ouros, coloca no meio, joga lá pra dentro fazendo a marcação aqui com break. Depois você dá dois cortes e faz o double undercut e a carta dele vem pro topo. Fica aos seus critérios, existem diversos controles aqui no canal, tem uma playlist só de controle de cartas também pra você dar uma olhada. Fechou? Então beleza, depois de controlar a carta da pessoa pro topo do baralho, o que você vai fazer, ó. Você vai ter que fazer um pink count. E você pode fazer o pink count colocando um pouco de força e contando aqui uma carta assim. Ou você pode só empurrar essa carta pro lado e voltar ela colocando o dedinho embaixo. O importante é você manter o dedinho embaixo da primeira carta pra você marcar ela. A primeira carta que no caso é a carta do espectador. Então, mantém o dedinho embaixo. Agora você vai vir com essas três cartas que você separou, pega elas onde você deixou. Você tem que deixar nessa ordem aqui, ó. Os dois jokers pra cima e a carta virada pra baixo. Fechou? Com o dedinho marcando ali e essas cartas aqui, você vai vir, deixa o joker. Você tem que colocar o joker bem rente a carta de baixo. Então, coloque e dá uma ajeitada se preferir, pra que ele fique certinho no baralho. Junto dessa carta aqui de baixo. Colocou ele, você vai vir com essa mão, vai virar ao contrário. Vai pegar com o dedão o eyes e segurar. Você pode segurar ele mais ou menos aqui nessa posição, ó. Mais ou menos aqui no meio do outro joker. Não importa a forma como você segura, mas é sempre bom deixar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Pra que você consiga segurar com o dedão. E essa última carta que sobrou, que é o joker. Você vem aqui por baixo, ó. Você vai passar ela aqui por baixo. E colocar aqui por baixo da carta joker e também da carta do espectador, tá? Que é o nove de ouros. Então, você vai colocar por baixo das duas aqui na marcação do pink break. Colocou. E empurra pra dentro. Vai ficar mais ou menos nessa posição. E você vai colocar o dedão no meio dessas três cartas e tirar. Olha só. Olha lá, ó. A carta do espectador tá ali. Aqui tem o eyes e os dois jokers. Feito isso, você vai deixar esse baralho de lado. Então, pronto. Guardei o baralho já. No seu caso, você pode deixar só de lado. Feito esse movimento, você vai vir com o seu dedão. Você tem que tomar cuidado pra não aparecer a carta assim, olha. Então, você tem que deixar bem rente. Isso aqui é treino, tá? Pra poder ficar realmente parecendo que é um joker, outro joker e um eyes. Que não tem outra carta aqui atrás. Beleza? Vem com a sua mão que sobrou. No meu caso, a mão direita. Coloca ela nessa parte aqui da carta do joker. E o dedinho nessa parte aqui desse outro joker, ó. Aqui embaixo. Pra que você consiga puxar e empurrar os dois. Um contra o outro. E juntá-los. Chegou aqui, você só ajeita com as laterais da sua mão eles. E pode usar aqui o seu indicador pra ajeitar aqui em cima também, ó. Então, ajeitar, deixar bem reto. E aqui também usa o mindinho e ajeita direitinho. O importante é eles ficarem certinhos, tá ligado? Junto, junto mesmo. Pra não mostrar que tem uma carta virada lá. Beleza? Então, feito isso, vai ficar mais ou menos nessa posição. O que você vai fazer? Você vai vir com essa mão. Vai passar por cima aqui, ó. E vai pegar todas essas cartas. Por cima. Você vai pegar todas elas. E vai virar ao contrário. E segurar. Então, tá aqui. Pega elas. Vira todas pra baixo. Você vai segurar. Mas nesse momento, você vai segurar com o indicador e com essas laterais. A sua mão aqui, ó. Somente os jokers e a carta virada. E vai segurar eles e vai tirar o ice. O ice você tira. O ice que é a carta diferente. Então, ó. Vamos voltar aqui. Pra posição normal. Tá aqui. Você pega, vira, segura elas e tira só o ice. Essas cartas aqui já vão ficar nessa mão as três. Tranquilo? Então, ó. Deixa bem certo pra não ver que tem outra carta. Então, feito isso, você tirou essa carta. O que você vai fazer? Você vai fingir que coloca essa carta no meio das outras. O problema é, você não vai colocar no meio. Você vai só fazer parecer que tá no meio. Então, o que você faz? Com o seu dedão, você vai pegar a última carta apenas, ó. Passa ele. Sente. Sentiu a última carta. Que no caso é essa. Abaixo da carta que tá ao contrário. E abaixo da carta que tá aqui no topo. Então, só a última. Vai pegar com o dedão. Vai abaixar essa carta. Se quiser mostrar pro espectador, fica mais realista. E vai fingir que vai colocar esse ice lá dentro. Mas no momento que você estiver vindo com o ice, você vai soltar a carta. E vai colocar o ice por baixo de todas. Olha só, o ice vai ficar aqui por baixo de todas. Não no meio. Só por baixo. Então, isso aqui é só pra dar ilusão, ó. Puxou tudo. Na hora que você estiver vindo, você solta e coloca ele por baixo. O importante é ele ficar embaixo de todas as cartas. Feito isso, dá uma ajeitada aqui nas cartas. Pra poder parecer realmente que você tá ajeitando o ice entre as duas outras que estão viradas pra baixo. Na verdade, ele só tá embaixo de todas elas. Feito isso, o que você vai fazer? Vem aqui com o seu dedão e você vai passar as cartas assim, ó. Você vai só deslizar o dedo nelas e você vai contar uma carta. Só a última aqui, ó. Conta a última. Na hora que ela passar, você coloca o dedinho pra marcar. Pô, esse é o movimento. Então, pegou, passa uma e marca com o dedinho. Esse aqui já tá feito praticamente o truque agora. Esse truque é bem impactante porque ele acontece na mão do espectador. Esse aqui é mais legal. Na performance, vocês viram que eu fiz normal, sem a mão. Depois eu coloquei um pedaço do vídeo anterior. Mas o importante é você fazer com o espectador. Então, você pede pra ele trazer a mão dele e colocar o indicador indicado pra frente. Só fala pra ele colocar o indicador assim, ó. Pra frente. Igual vocês viram na performance. O indicador dele vai tá aqui. Você vai vir com a carta. Você vai ter que bater o ice uma vez na mão dele. Outra vez no dedo dele. E na última vez que você for bater, você vai fazer a troca das cartas. Como que é feita essa troca? O dedinho tá marcado? Você vai enfiar esses dois dedos aqui, ó. E segurar por baixo e o dedão por cima. Pra quê? Pra que você consiga fazer esse movimento de empurrar a carta de baixo pra cima, ó. Então, esse é o movimento que você vai ter que fazer. Então, tá aqui a carta. Com esses dois dedos de baixo, você vai empurrar pra trás. E o indicador, você vai empurrar. Na verdade, é o contrário, né? Com essas duas dedos de baixo, você vai empurrar a carta de baixo pra frente. E com o indicador, você vai puxar essa carta de cima pra trás. Mais ou menos assim. Beleza? Ó, esse movimento aqui, vocês vão ter que fazer. Então, a carta vai tá aqui. Deixa eu ajeitar novamente. Coloca aqui por baixo. Um, dois. No terceiro movimento, você vai empurrar essas duas. E aqui, você vai vir com o indicador e trazer essa carta pra trás. O ice. Então, o ice, ele tem que vir pra trás. Ó, deixa eu levantar ele de novo aqui. No momento que você empurrar essa pra frente, você tem que trazer o ice pra trás. Esse é o movimento, ó. Vou fazer melhor pra ficar bonito. Um, dois, três. Tô. Esse aqui é o movimento. Só que como uma carta vai tá por cima da outra, vai ficar muito melhor de se ver. Vai dar um efeito visual muito mais bonito. Um, dois, três. Uou. Parece que a carta trocou no dedo do cara. Isso aqui dá um impacto muito grande na pessoa. E agora, você só tem que tomar cuidado pra que ele não veja a carta que tá aqui por baixo. Pra que pareça realmente que são só duas. E como que é feito esse movimento? Deixa eu voltar aqui as cartas. Um, dois, três. Tô. Trocou. No momento que você empurrar pra baixo, a carta já vai encaixar nessa daqui. Só tem que manter a mão assim, ó. E não virar pra mostrar. Só mantém ela assim pra parecer que é só uma carta. Na verdade, são duas. Mantém ela bem juntinho. Segurando firme. E aí você pode passar essa daqui, ó. E segurar. E mostrar essa aqui. E pedir pra ele segurar essa carta e ver que é realmente só uma. Isso aqui você pode colocar no bolso. Colocar no meio do baralho. Pra que ele não peça pra ver essas cartas. Porque se ele pedir pra ver, aí ele vai ver que tem mais um. Então você tem que tomar cuidado com esse monte. Mostra pra ele. Pede pra ele ver. Ele vai ficar de cara com esse truque. Revisão rápida. Separa do seu baralho essas três cartas. Dois jokers e uma carta qualquer. Deixa em cima de algum local. Vem com o baralho. Pede pra ele escolher uma carta. Decora. Decorou. Coloca no meio. Perde ela. Mas na verdade você vai fazer um controle. Eu vou fazer o The Mother Cut. E você tem que trazer a carta dele pro topo do baralho novamente, tá? Entra na playlist de controles. Ou clica no vídeo que eu tô indicando aqui em cima do controle que eu usei nessa performance. Pra você aprender como que é feito. Trouxe a carta dele pro topo. Você vai pegar. Vai fazer um break nessa primeira carta. Que é a carta dele. Depois você vem com as três cartas que você selecionou. Você vai colocar o primeiro joker. É bem certinho por cima da carta dele. Bem rente. A segunda carta. Você vai virar a mão toda ao contrário. E vai segurar. E o último joker é só colocar por baixo desse break aqui. E pegar todos. Tá? O baralho você pode deixar de lado agora. E guardar. Feito isso. Dedão vem aqui na parte... Dedão vem no canto superior direito. Mindinho vem no canto inferior esquerdo da outra carta. Junta elas. Junta certinho. Usa o dedão aqui pra ajeitar. Usa o indicador pra ajeitar elas. Ficaram bem juntas. O ice tem que ficar um pouco mais pra cima. Vem com a mão por cima. Pega todas. Vira ao contrário. E tira somente o ice. Tá? Tira ele. Feito isso. Você vai mostrar pra pessoa aqui que tem um ice. Que não é a carta dele. Você vai pegar a última carta aqui de baixo. E vai puxar um pouquinho pra baixo. Assim ó. Você vai vir e vai fingir que vai colocar o ice lá dentro. Na verdade na hora que estiver chegando. Você vai soltar e colocar o ice por baixo de todas. Olha só. O ice tá aqui por baixo de todas. Não no meio. Ajeita direito. Vem aqui com o dedão. Usa passar uma carta na verdade. Ó. Só uma. Passou. Coloca o dedinho e segura. Tá feito toda a organização. Vem com esses três dedos aqui ó. Médio, indicador e dedão. Coloca por baixo daqui. Desse marcação. E o dedão por cima. O indicador vem por cima aqui do ice. Pra poder puxar ele pra baixo. E o movimento agora vai ser de empurrar essa carta pra frente. E trazer o ice para trás. Só que juntos. Um, dois, três. Ou esse movimento. Feito aqui por cima. Vai ficar mais ou menos assim. Pede a pessoa pôr o dedo pra frente. Um, dois, três. E acontece a troca. Mantenha essa carta aqui atrás. E você só tira o jota e mostra pra ela. Pede pra pessoa ver que é realmente uma carta. Então espero realmente que esse truque tenha sido massa. Que você tenha curtido. E que você use ele. E faça com seus amigos. Seus familiares. Treine bastante. Regaça o dedo no like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tem mágica direto aqui nesse canal. Mágicas avançadas. Você não encontra em qualquer lugar. É nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.